Eu conheço a dor de caminhar sozinho Deixar pelo caminho coisas que me têm valor E seguir sorrindo Disfarçar o medo, a falta de carinho Aceitar os espinhos, não colher somente a flor E seguir sozinho Mas só Deus vê meu coração As noites sem dormir, só Ele vê Minha aflição Filho meu, confio, eu estou aqui Quando me apedrejaram, Ele estava lá Quando as lágrimas rolaram, Ele estava lá Quando o inimigo requeriu a minha vida Ele estava lá Quando tudo parecia não ter mais saída Ele estava lá O Deus que traz a existência, o que jamais se viu Juiz da última sentença, o que Ele proferiu é soberano O que jamais alguém pensou, o que ninguém ouviu Foi o que Ele preparou, foi o que decidiu Aos que o amor Antes que o dia fosse dia, Ele estava lá Que uma palavra fosse dita, Ele estava lá Sobre o trono Sobre o trono Antes que houvesse céus e terra, Ele estava lá Sobre o trono Antes que houvesse paz e guerra, Ele estava lá Sobre o trono Oh Quando me apedrejaram, Ele estava lá Quando as lágrimas rolaram, Ele estava lá Quando o inimigo requeriu a minha vida Ele estava lá Quando todos ouvidaram, Ele estava lá Quando as portas se fecharam, Ele estava lá Quando tudo parecia não ter mais saída Ele estava lá Quando as lágrimas rolaram, Ele estava lá Quando o inimigo requeriu a minha vida Ele estava lá Quando todos ouvidaram, Ele estava lá Quando as portas se fecharam, Ele estava lá Quando tudo parecia não ter mais saída Ele estava lá 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 Ele estava lá